oi eu sou batman e hoje não tem alan philippe, tem nada de modo senen, o vídeo de hoje vai ser sobre mim, líder da liga da justiça e o filme também, então roda a vinheta olá o vídeo de hoje eu vou falar sobre o filme da liga da justiça vocês sabem que o filme está sendo refilmado por esse cara aqui, esse cara que fez o filme dos vingadores, guerra de ultron, nossos concorrentes aí da marvel e ele agora é o diretor que está refilmando o filme da liga da justiça, o meu filme e acontece que o filme agora como está sendo refilmado já praticamente já acabou eu não posso dar muitos detalhes e já teve alguns rumores confirmados por algumas pessoas da produção mas não é nada confirmado ainda se vinha alguém me xingar, saiba que eu sou o batman, saiba que eu sou o batman e sites famosos como omelete, isso mesmo, já noticiou isso e poderia ter um final diferente, um final do zack snyder e um final de zoss widow que é um novo final no final anterior, no caso, o vilão verdadeiro seria dark side que seria já um vilão para o segundo filme por liga da justiça parte 2 e todo esse filme seria uma enrolação, o lobo da step não seria o verdadeiro vilão, o verdadeiro seria o dark side já o novo final seria que o lobo da step seria o vilão do começo ao fim e não tendo quase menção nenhuma ao dark side, já você pensa, ué, tem quase diferença não primeiro final tem a menção do dark side e já mostra o dark side como uma verdadeira ameaça o segundo final, que é o que estão falando que vai ser o final atual não mostra dark side nem menção quase nenhuma dele dando total ênfase ao lobo da step ou stephen wolf, entendeu? o outro final também pode estar diferente é do nosso amigo ciborgue, esse cara aqui ó fica a cabeça de lata aí o personagem, o personagem do ciborgue, deixando ele com um clima mais leve isso mesmo, porque o filme estava um pouco sombrio, né? estava sob o comando do zack snyder, esse cara aí e agora está o comando do joss widow e o filme vai ficar um pouco mais alegre tendo até alteração no ciborgue nada confirmado, eu não posso falar se é verdade ou mentira, porque está no meu contrato e eu não quero ser processado, porque está aí um dinheiro pra caramba, vocês que não sabem, né? eu não quero perder nada dos meus milhões de dólares então, se gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve e é isso aí, se não deixar o like eu vou estar aí na janela da tua casa janela da tua casa e agora é o do salve, se quiser salve, hashtag salve no próximo vídeo e esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado não sai desse vídeo que tem uma surpresa no final e se inscreve no canal, sabe por quê? porque eu vou te dar um real eu sou um milionário, tchau, tchau e agora, vai me animar com um discurso motivacional? oh, oh, ih, eu acho que eu tô no universo errado, mano eu sou um milionário, tchau, tchau e aí